Megagames, seu game e sua diversão. Links na descrição. Daíê, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje, pessoal, eu estou aqui no GTA V, junto com a minha namorada. Fala aí, amor! Olá! E hoje, pessoal, nós vamos aqui pegar uma daquelas caixas raras. Elas aparecem no jogo quando a Rockstar sempre faz um update, né? Ou algum evento especial aí. E o evento especial dessa vez é o especial de Natal. E sempre quando alguém pega uma dessas caixas, recebe uma certa quantia... Eita! Recebe uma certa quantia em experiência, dinheiro e uma roupa especial, uma roupa rara. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos nos comover até esse local. Lembrando que aparece uma caixa rara a cada 20 horas no jogo, apenas em salas públicas. Eu dei sorte de nessa sala aqui só estar eu. Não sei o que aconteceu com o pessoal, que todo mundo caiu, tá ligado? Só ficou eu na sala. E daí apareceu essa caixa aqui e eu me dei muito bem, cara. Que eu vou estar conseguindo pegar ela sem ninguém estar me atordoando aí. Bom, pulei por aqui. Acho que o mais próximo é esse lado aqui. Nem sei. Vamos ver no radar. Aqui no GTA V eu sou meio burrinho, né? Bom, atrasa, mas é mais fácil de ir. Fica mais próximo. E vamos ver então que roupa que a gente vai estar conseguindo pegar aí para o nosso personagem. Bom, 3 quilômetros de distância não é muita coisa. Consegui roubar aqui essas Sanches de um NPC. Vou virar aqui. Bem, devagarinho. E chegando lá, pessoal, a gente vai ter que matar alguns NPCs que estão protegendo a caixa. Não sei se vai ser fácil, se vai ser difícil. Mas vamos tentar aí, né? Eu estou com uma arma automática aí, uma carabina especial. Que se não me engano é a melhor arma automática do jogo até então. Acho que a gente consegue pegar a caixa sem nenhum problema. Um quilômetro de distância. Ó, aqui um tiozinho com quadriciclo. Vamos indo para o outro aqui, ó. Esses viados aí. E agora estamos chegando no lugar. Espero que não tenha ninguém de sniper, senão a gente está fodido também. Deixei para gravar lá atrás pensando que estava próximo do lugar. Já deu dois minutos só eu andando aqui, né, pessoal? Me desculpem porque, porra, eu pensei que estava do lado do lugar. Mas, na verdade, não estava assim tão perto. Opa. Agora estamos bem pretinhos. Logo ali na frente. Parece ser em uma praia, até. Não encosta. Opa, 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 opa. Vamos atravessar direitinho. Não quero perder essa motinha. Porque ela é bem rapidinha. Olha, ó. Haha, pegando até fogo ali. Ficando uma fumacinha preta. Uma coisa aprendi em The Walking Dead. Quando a fumaça está preta... Eita, capeta. Quando a fumaça está preta é porque o negócio está pegando fogo ainda. Já tomei tiro aqui, ó. Agora, quando está branca a fumaça é porque... Já parou de pegar fogo. Onde é que estão esses putos? Ah, gritou... Morre, filho da puta. Não, tu quer morrer, esse desgraçado. Caralho. Ou é eu? É eu que morri. Caralho, mano. Mano, não se preocupe que eu vou nascer bem próximo aqui do lugar. Eu estou sem colete. Por isso que eu morri com dois, três chumbinhos na cara. Morri ali na frente, ó. Não tem problema, pô. Agora eu vou me vingar desses putos. Dá para a gente ouvir daqui o barulhinho da caixa. Fazendo plim, 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 plim. Ó. Menos um aqui. Vamos descer na procuragem aqui, ó. Só que não. Ali, ó. Está ali na frente a caixinha. Tem mais alguém por aqui? Vamos bater o pé então e pegar a caixinha, ó. Ali, ali, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Pegamos. Minigun. Mais cinco mil de RP. Cinco mil de dinheiro. Colete balístico. Camiseta Crocs Bar. Ó. Então conseguimos uma camiseta rara. Deixa eu me vingar daquele filho da puta ali que está me tirando nas costas. Está na cabeça do assado. Bom, pessoal. Então vou fazer um pequeno corte no vídeo. Vou lá no meu apartamento. E daí a gente vê junto como é que é essa camisa nova. Certo? Acabei de chegar aqui na minha casa, pessoal. E eu encontrei um patriarca tocando a campanha do apartamento, ó. O History. E aí, History. Tranquilo, mano? Então. Vamos aqui dar uma volta no meu AP. Vamos ver a camisa que eu peguei. Olhem aqui a arvorezinha de Natal. Que coisa mais bonita, né, amor? Ah, viu? A Roxy tem espírito natalino. O History está com uma cara de pinguim até. Bem vestido, ó. Bem transvestido. Vamos ver que camisa que a gente desbloqueou aqui, ó. Se liga no meu quarto aí, cara. A coisa é chique, né? Vou no meu closet aqui. Agora vamos em trajes, eu acho que é. Trajes de festivos. É, blusas. É, camisetas, né? Vamos ver se tem blusas então aqui. Camisetas especiais. Isso aí, ó. Bom, essa daqui que a gente conseguiu... Ah, que coisa podre, né? Tem três, ó. Tem essa daqui, a Gola, Los Santos Bellos e a Red School. E o que a gente conseguiu dessa vez foi a Crocs Bar. Vamos botar aqui ela, só pra vocês verem um pouco melhor. Olha só. É, meio estranhinha, né? Eu acho que é da boate que tem no jogo, naquele puteiro que tem, sabe? Tá aí então, pessoal. A camisetinha especial, camiseta rara aí, da Rockstar, nesse evento de Natal, da Crocs Bar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês... Olha só que fogado, tá dormindo na minha cama. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, vocês já sabiam o que tem que fazer, né? Deixem a avaliação de vocês, os seus likes e favoritos. Se caso ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal aí, pra não perderem nenhum novo vídeo. E olha que fogadão, ele mexendo no rádio. Peraí, deixa eu sair de perto desse rádio, porque eu não ia dar direito autoral ainda. Filho da mãe. Até o seguinte, valeu, falou. Até mais, grande abraço e fui.